Fala, galera. Aqui é o Luiz Felipe Freitas, passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas, das 5 às 7 da noite, na Twitch da TNT Sports. Twitch.tv barra TNT Sports BR. Agora, se delicie com os nossos cortes. Ao vivo de verdade mesmo? Não, não é possível. Outro segredo, então, que você não contaria, já que a gente não tá ao vivo. A senha do meu cartão... Aí, cara, isso só me lembra um pique, cara. Vamos lá, estamos... Cara, essa história é pica. Conta aí pra galera, conta pra galera aí. Vou premiar os que chegaram cedo, então, hein? Situação era a seguinte, estávamos acompanhando a live do Pig, do nada vem o Pig no grupo no WhatsApp da galera e manda. Pessoal, pessoal, tomo de desespero. Mandou o arroba de um moleque que tava no chat dele e falou... Alguém vê esse moleque aí? Que ele, do nada, mandou a senha do meu cartão no chat. Ué, eu mandei o dinheiro aí, a situação acontece comigo. Aí eu falei, caramba, Pig, como foi isso? Ele falou... Você aí, do nada, ele mandou no chat. O Kazé já deu um passo na frente. É inacreditável. Porque, assim, não é que o moleque tá com o meu cartão, ele mandou, sabia assim. Sim. Aí o Kazé foi, deu um passo à frente. Foi e falou com o moleque. Falou, cara, chamou o moleque no sussurro da Twitch e falou, cara, como é que tu postou essa senha do cartão do Pig? O número é esse que tu colocou? É, que número é esse que tu colocou? Aí o moleque foi e mandou. Ué, o número que o Pig falou na live, o número do cartão dele. Aí o Kazé falou, tipo, o Kazé pensando, ele falou na live? Aí o Kazimiro foi, clipou e voltou no tempo. E aí, do nada, ele percebeu que o Pig estava fazendo uma compra. Simplesmente falou em voz alta enquanto digitava os números do cartão. E aí o moleque foi e botou no chat, 3, 4, 9, 8. Tipo assim, na inocência, tá ligado? E o Pig desesperado. Achando que tinha sido hackeado. Cara, uma das maiores imbecilidades que eu tenho notícia. Ele deve ter feito, tipo, senha do cartão, vamos lá. 4, 5, 5, 6. Ele veio que sussurrando, assim, tipo... Cara, no dia que ele ficou nu, ficou bêbado... Caralho, eu sou muito fã do Pig. Ele vazou, além de ter vazado o próprio corpo, ele vazou diversas vezes a senha do nosso stop, né? E por que ele vazava? Não é só porque ele mostrava, não. Porque ele ia digitar e falava a senha. Pig bêbado. Só acordar rapidinho. O Covas me deu um esporro. Cara, eu odeio essa voz que você faz. Saco. Eu falei... Eu falei... Que voz, amor? O que eu falo eu meio achei? Não, cara. A voz lá da sinceridade. Foi o quê? A voz da sinceridade. A voz da verdade. A verdade, é. Eu achei que era uma piada, sabia? Quando tu começou a falar a voz da verdade, eu achei que era uma piada que vinha por aí. Esse cara merece ser preso, gente. Desculpa. Merece. O Benzema? Pô, tá maluco, mané, que incentivou o cara a apagar o vídeo. Que desgraçado, cara. Ele não é um amigo qualquer, assim, não. Tipo, amigo das antigas, igual você tá falando, não, cara. É um amigo íntimo, cara. Tá maluco, porra. Não pode, meu irmão. Tá falando como se fosse um moleque que estudou... Não, Caio. Isso é oficial, pô. É o oficial... Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. É amigo dele mesmo. Amigo. Vazou o vídeo meu. Vazou o vídeo meu. Beleza? Vazou o vídeo meu. É, quem tá me chantageando é quem? É o Beltrão. Pô, beleza. Aí... É o Beltrão. O Beltrão não tá... Aí esse cara, que é teu amigo... Moleque, ele tá fora de controle, pô. Foda-se. Eu vou fazer isso, caralho. Eu tô maluco. Eu tô maluco. A chega pra mim... A chega pra mim falar... Certezas? O cara tá maluco, hein? O cara tá doido. Ele vai expor. Foda-se. Já tentei falar com ele, não rolou. Paga essa porra, mano. Depois a gente vê. Aí eu vou lá de renuncio. Certezas. Olhando a história, eu não acho que ele tem que ser preso, não. Tá ligado? Mas ele tá raro. Inocente é o que ele não é, né? Pô, é lógico. O cara é 171 do... Pô, irmão, um ano atrás ele tava falando com o Mendy pra não tocar bola do Vinícius Júnior, mano. Vai tomando... Eu gosto de tomar caralho do Benzema, hein? As ruas não esquecem. Eu acho que o Benzema é inocente. Cada abraço que ele dá no Vinícius Júnior, meu irmão. Pô, tem que ficar de olho nesse filho da puta. Ele é inocente e tem caráter. Porém... Vaza o vídeo teu, íntimo. Tá ligado? Qualidade ou peça na qualidade? Dá pra caralho porque é que é você. Eu falo vida, transando. Ih, meu caralho. Pô, meu. Sem erro, tá ligado? Dá pra saber que é você pra caralho. Aí tu tá tendo um desempenho assim, caralho. Jogo domingo, 11 da manhã. Aquele jogo amarrado, caralho. Beleza, né? Aí chega um cara que tá na tua posse e fala assim, pô... Chega um amigo no teu WhatsApp e fala... Pô, o vídeo tá em minha posse. Se você não pagar 100 mil reais, eu vou expor esse vídeo aqui, irmão. E aí tu vai, pô, sair pra geral de borracha fraca, o caralho, a quatro. Quem te garante, cara? Que ele vai pagar o vídeo, cara. Ah, é verdade. Tem isso. Tá maluco, moleque? Ele vai estar sempre na tua frente, pô. O negócio é óbvio, cara. Cara, tem um cara que tatuou o de sola, pô. Não, não. Eu falei, que, irmão? Que merda, hein? Porra, o moleque ficou triste, pô. É porque é foda. Tipo assim, na época era um bagulho... Olha isso, cara. Que coisa horrível. Tipo, tinha 300 mil seguidores, sei lá. Foda assim. Moleque, é inacreditável. E, pô, parece que ele fez exatamente isso, tá ligado? Mas é isso, cara. Porque o pessoal falou, ah, mas esse aí é o logo do de sola, que foi inspirado no The Ross. E ele tatuou na cadeira. É, e ele tatuou, pô. Vocês nunca esquentaram um pão no micro-ondas? Acho que não. Nunca na minha vida. Pô, vocês estão de brincadeira, pô. Não é possível. Não tô dizendo que é normal, não, tá? Tô só dizendo que eu nunca fiz na minha vida. Pô, vocês estão querendo sacanear, pô. Bota, bota a enquete aí, gente. Bota a enquete aí. Tô vendo que o chat tá um pouco dividido. Você pega um pão, quatro no meio, bota queijo, o presunto bota dentro do micro-ondas? Você nunca fez isso na sua vida? Nunca fiz isso na minha vida. Nunca na minha vida. Tio, eu tô falando sério? Falando. Aí eu fui esquentar o pão, tipo assim, fui esquentar o pão pra derreter o queijinho um pouquinho. E aí, pô, cheguei na cozinha, liguei a televisão da cozinha, né? Pra dar aquela, pô, pra não perder. E aí nisso veio, como é que é essa reação? É inacreditável. Aí veio meu pai. Pô, tu não vai comer minha comida, cara? Meio que reclamando que eu não ia, que eu não estava comendo a comida que ele fez. Aí, moleque, daqui a pouco, a gente não tava olhando pra TV. Gol. Aí eu olhei. Primeiro, né? Moleque. Não, não. Primeiro, primeiro. O segundo gol, eu olhei e falei, meu Deus, meu pai falou, meu Deus, meu pai falou, gol do Real Madrid? Tipo assim, pô, a pergunta é sacanagem, né? Rodrigo correndo já, Rodrigo correndo. Aí eu falei, caralho! Aí, moleque, isso é um agulho bizarro. Eu falei ontem na live, né, da TNT. Moleque, geral gritando na janela pra caralho. Sério? É, cara. A Covas falou que aqui na rua, geral gritando como se fosse o gol do Flamengo. Moleque, pra caralho, mano. Aí eu falei, caralho! Aí o que a gente fez? Olha que bagulho bizarro. A gente estava na cozinha vendo o jogo, tá ligado? A gente correu pra dentro do quarto os dois pra ver o gol do quarto. Porra, foi pro... Aí acabou o jogo, foi pra prorrogação do intervalo. A gente voltou pro corredor e eu saí o pão. Aí a gente voltou e falou, caralho, gol do Real Madrid. Que porra é essa, cara? E foi isso, tá ligado? Legal! Caralho, mec, foi muito surreal. Ó, 58% das pessoas aqui nunca esquentaram o pão do micro-ondas. Pô, isso é sacanagem. E das 42% que já, não necessariamente fazem... E dessas 800 pessoas que estão aqui, 692 nunca esquentaram o pão, né? É a mamãe que faz. Vai tomar, Nuno. Um dos casos mais tristes da bola. Moleque, um dos casos mais tristes do futebol da história. O Monoco foi comprado por um bilionário inacreditável, né? Lembra? A época que o Monoco virou um bizarro. Sim, sim. Aí começou a comprar geral. Filho, o cara se divorciou. Brincando. A mulher pegou metade do dinheiro. Ele largou o Monoco pra merda. Ele recusou um acordo? Como assim, Túlio? A mulher ofereceu um acordo pra ele. Ele recusou. Ah, a mulher foi na... A mulher fez um valor menor. Ele falou, foda-se, caralho. O Monoco lá, tomando ferro. Quanto tempo agou no divórcio? Quanto? Chuta o valor. 300 milhões de euros. Não tem a menor ideia. Dá certeza. 9 bilhões de reais. Bi? Dono do Monoco pagará 9 bilhões por divórcio do século. Isso pelo que ele pagou. Não tinha um desenrolo pra ter essa briga. O bilionário russo Dmitry Ryboloviev, dono do Monoco, terá que pagar 3,7 bilhões de euros à ex-esposa. O que aconteceu nesse casamento pra separar? É isso. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. É impossível não ter terminado, não ter sido uma traição bizarra na cama do casal. O casal ficou junto por 23 anos, mas nos últimos seis esteve em processo de divórcio que foi o concluído dos... Caramba, que bagulho durou sempre demais. A imprensa suíça classificou a separação como o divórcio do século, pelo dinheiro em jogo. Os advogados consultados comentaram que não sabem um valor maior que já ter sido pago no passado. Além do dinheiro, o oligarca russo terá que repassar à ex-esposa algumas obras de arte e joias compradas durante o período em que estiveram casados. O veredito foi dado em um tribunal de primeira instância. Mas esse cálculo de 9 bilhões já conta com esse valor ou não? O famoso 50%, doidão. Não, mas já conta com essas obras de arte e joias? Não. Além do dinheiro. O oligarca russo terá que dar o lateral esquerdo do mono, o volante. Não estou brincando, tá? Mas um dos meus maiores medos hoje é o John Texer trair a mulher com a goma brasileira. Pô, achei que era tudo terminar. Não, achei que eu falei, pô, que tu vai se engrenhar a falar aí, hein? Pô, bota aí na tela já, ô Túlio, a tia Liste. Taca. Pelo menos falando o nome das... Pô, tá maluco. Ontem a gente estava resenhando o bagulho de escola, né, Cazé? Grandes momentos. E quando eu descobri que a cadeira do colégio era carteira... Ué? Tá fumado, Beltrão? Não, cara. Cê, vamos lá. Tia Liste de quem mais provoca, né? De quem é especialista na provocação. Todos têm. Cristiano Ronaldo... Acabei de espirrar e peidar. Desculpa, Mercado Bitcoin. A realidade é uma só. Eu não vou mentir pra você, velho. Eu quero levar pro buraco, né, cara? Quando os caras chamam a gente pra fazer o ad, eles sabem quem a gente quer, né? Não tem jeito. Tirou o print, Cazé? Tirou o print. O print, é claro, da tela do Mercado Bitcoin. Tamo junto.